Fala você que tá assistindo aqui o Reaction News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Enaldinho, que é o Como Irritar o Nicolas. Finalmente a vingança do Enaldinho pra cima dele, mas antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E depois de assistir esse vídeo aqui, passa lá no meu segundo canal, tá saindo muito vídeo da hora lá e eu tenho certeza que você vai gostar, é só clicar no primeiro link da descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. Nossa, vai dar treta, vai dar treta. Gente, tô vindo aqui rapidinho, antes de começar o vídeo, eu vou dar um recadinho pra você que é de São Paulo, dia 10 do 8, na sexta-feira, eu vou estar na Bienal do Livro e mano, eu quero muito encontrar vocês lá. Pra quem não sabe, eu lancei um livro, então é por isso que eu vou estar na Bienal. Então mano, já coloca na sua agenda, dia 10 do 8, 10 de agosto, na sexta-feira, na Bienal do Livro, em São Paulo, pede pro seu pai, pede pra sua mãe que vai ser muito legal, não esquece, eu quero muito encontrar vocês lá, beleza? Tá dado o recadinho, aguarda vocês lá e agora fica com o vídeo que tá muito top. Ai meu Deus do céu. Você chega pulando a janela. Fala galera, beleza? Não é que é o Enalto? Precisava disso. Aqui no canal e hoje galera, o que eu vou fazer vai ser uma coisa meio louca. Recentemente eu fui trollado por um amigo aqui no meu canal que ele ficou simplesmente o dia inteiro me irritando. E muita gente tava pedindo pra eu trollar ele de volta, galera. Então nesse vídeo vai ser simples, eu vou simplesmente irritar o meu amigo o dia inteiro, igual ele fez comigo, galera. Então é simples, me dá a câmera aqui, pai. Então, vamos me irritar. Vamos ver se vai ser no mesmo nível. Fechou, Ani? Fechou. Então galera, vamos começar irritando ele aqui, de leve, de leve, pra começar, eu vou pegar essa moeda aqui. Eita. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Ô Nicolás, cadê você, Nicolás? Nicolás, e aí Nicolás, beleza? Que que é isso, Enalto? Você não gostava de fazer isso aí com todo mundo, com todos os amigos? Mas vamos com o que? Minha moeba, me devolve, me devolve, me devolve, me devolve, minha moeba. Que que foi? Foi? O que que tá acontecendo? Tô brincando, só queria te dar uma moeba de presente, tamo? Me tacou uma moeba na minha cara. Você quer? Comprei na você, pra você brincar com ela, com seus amigos, posso só despedir dela? Pode. Nicolás, você quer ficar com a moeba? Toma na cara. Vamos fazer uma troca, vamos fazer uma troca. Você vai ficar com a moeba e eu vou ficar com o seu boné, beleza? Justo, 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 justo. Nossa. Agora você tem que ir lá pegar seu boné. Não, eu não tô entendendo. O vídeo é isso? Só tô querendo brincar com o meu amigo. Olha, ele não fez um vídeo assim também. Tá muito bem. Bota esse cabelo, tá horrível. Tá horrível. Gente, eu não busco a moeba, não busco a moeba. Nossa. Mano, passa a perna. Mano, o que é isso, velho? Mano. Agora vamos descobrir onde que ele mora de novo. Mano, eu sou do molhado, velho. Nossa. Entra aí, mano. Entra aí, velho. Calma. Isso é de sacanagem, né? Por que que você tá gravando? Por que que você tá gravando? Não posso gravar um vídeo pro meu canal? Não posso? Não posso. Mas não posso. Você já tá caindo balão? Eu não posso gravar um vídeo pro meu canal. Não posso. Pode, olha. Então, pronto. Então, por que você tá fazendo o trem contra mim? Deixa eu te contar. Eu só tô gravando um vídeo pro meu canal. Nossa, mas eu vou até beber alguma coisa. GOOOOOOOL! Chegou aí, olha. Golaço. O que que foi, Nicolas? O que você quer? Eu tô morrendo. Será que você quer beber alguma coisa? Não, não, não. Eu insisto. Não vai? Eu pego pra você. Não vai, não vai. Olha o jeito que você tá hoje. Olha o que que você vai fazer. Você pode sentar aí. Tô com a cor que eu consigo ser pesada porque eu joguei água em você. O que que você quer? Chuco, água, refrigerante. Eu vou ver o que que tem aqui. Calma. O que que você quer? Refrigerante. Refrigerante. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que não tem refrigerante, mano. Eu acho que não tem, sério. O que você tá fazendo? Eu tô procurando, mano. Eu tô achando. Achei, achei. Toma. Refrigerante. Tô aqui, Carlos, véi. O que que você fez aqui, mano? Rosa, vem cá. Rosa, vem cá. Rosa, 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 Rosa. Rosa, vem cá, vem cá. Olha a bagunça que o Nicolas fez. Misericórdia. Olha a bagunça que o Nicolas fez. O Nicolas, o que que é isso? Não, fui eu. Tá me entregando, fez? Sua mão. O Reinaldo pagaçou e me entregou o negócio. Não, não, não. O que que você me entregou agora? Vai, grava. Você vai limpar. Vai limpar. Dessa vez você vai limpar. Eu tô falando, Reinaldo, porque eu tô doido hoje. Reinaldo, porque ele aqui não é o Tuza, não, tá? É o Tuza, você vai limpar. O Reinaldo, Rosa. Eu preciso muito que o Reinaldo ia fazer isso. Ele acha que eu faço na minha casa? Na minha casa? Não, eu não sei fazer. Ele balançou. Não, tu não ia fazer isso na casa dele, porque ele sabe pra manter pra brincar. Nicolas, escuta a Rosa e vai limpar. É o meu Reinaldo. Vai ter que limpar agora, já era. Vamos limpar, porque a Rosa tá pedindo. Amém. Nosso corpo, suja agora. Para de reclamar, senão eu vou falar pra Maria Luísa que tá fazendo bagunça, eu não vou com o sujo do Reinaldo. Tão ouvindo, né? Tão ouvindo, né? Pode limpar, pode limpar. Nossa, Reinaldo, você tá... Mano, você que faz a bagunça, eu tenho que... Nossa, eu não... Nossa, fala com o que refrigerante. Essa coisa, você se afundiu o refrigerante. O Reinaldo pegou e fez isso, Rosa. Eu sofri. Eu não menti pra você. Ô, Nícola, você pega o pano e puxa assim, com as duas mãos pra limpar. Isso. Vai, vai. Você tá molhado ali, assim. Ah, pelo amor de Deus. Tá molhado ali, Nícolas. Vamos. Tá molhado. Ô, Naldinha, o Nícola pega nas coxinhas tudo. O negócio meia boca ainda. Meia boca ainda. Ali, você tá meia boca, você tá pegando as coxinhas. Não, 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 devolve. Devolve, 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 devolve. Eu devolver a coxinha é pior do que deixar comer. Devolver, devolver. Duas horas depois. E aí, Nícola, não sou bem? Bem mesmo. Por que você tá gravando ainda, né? Tô gravando um vídeo pro meu canal e eu tô achando que você tá com uma carinha de quem tá com fome. Não, eu já acabei de comer já. Entendi, eu tô aqui. Vou te dar o restinho do meu ossinho. Você quer o restinho do meu ossinho? Não. Toma, mano, é um ossinho. Mano, que nojo. É um ossinho. Não, eu não quero. Ossinho. Saca desde o copo. Quase. Pare, que é um ossinho, mano. Para. Para de gravar, Inálogo. Um ossinho. Não, eu não quero. Toma, toma. Não. Ossinho, meu Deus. Ossinho, você não quer ossinho? Ossinho. 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 Eu tomo o seu também, você comeu o ossinho, Toma. A gente não pode despeitar o ossinho de frango. Você não quer? Não, Inálogo. Mano, por que você tá enchendo o saco? Tá bom, para aí. Quando foi ele que fez, tava de boa, né? Ossinho, ossinho. Você não quer um ossinho? Não. Você vai comer tudo. Você vai despeitar a comida rosa? Não. Calma. Tem sorte que é só o osso. Pega o prato também. Nossa. Se quebrar, você ia chamar a rosa. A gente tá traladinha quando... O que você vai fazer? Vou puxar, pôr. Puxa, pôr. Puxa, pôr. Puxa, pôr. Puxa, pôr. Arrastando, menino. E põe no chão. Você é seu maluco? Para, para. Quer o boné? Quer seu boné? Você quer seu boné? Quer seu boné? De novo não. De novo não. Ah, não. Sacarado. Não vou de novo. Vou pegar o seu agora. Gente, é o seguinte. A gente passou o dia inteiro irritando o Nicolas. Eu acho, pai, que a gente podia pegar um pouquinho. Ai, pensando agora no final. O que? É o seguinte, galera. Clica no gostei. Vamos tentar bater nesse vídeo. 100 mil likes. Porque assim que bater sem like, eu trago mais vídeos irritando o Nicolas. Ou então irritando o meu namorado. Ou então, quem sabe, até te irritando, né, pai? Não, eu não, filho. O que agora não? O câmera? Melhor não. Aguarde. Tá me ajudando hoje, mas amanhã eu sei que tá sendo trollado. Não, beleza. Então, demorou. Clica no gostei, pôr. Agora a gente vai lá. Na cabeça do Nicolas, bora lá, né? Ele tá sentado ali. Vai por frente, que eu vou por trás, pra ele não ver. O que foi, pai? Nada. O que você gravou, pai? Nada. Só tô vendo as configurações aqui. Não, não. Não, não. Mas aqui. Cadê o que? Ah, mano. Olha o que que ele fez com o meu celular. Mano, ele molhou o celular? Molhou tudo. Tá frio. Agora você já tomou banho. Não, não. Calma aí. Você sabia? Você sabia? Não. Eu não sabia. Calma, Nicolas. Calma. Ele vai cair ainda, velho. Ai, meu Deus. Calma. Mano, olha o que que você... Mano, calma. Pensa no lado do... Mano, tá muito frio. Você tomou banho. Deixa eu te contar, você não vai precisar mais tomar banho enquanto chega cá. Eu já tinha tomado... É muito frio. Seu cabelo tá me encharcando, Nicolas. Eu falei? Posso falar uma coisa? Você ficou, meu amigo, o dia inteiro me irritando. Eu tive que fazer a volta. Mano, aqui. Vai ter volta. Deixa eu te contar. Vai ter volta da volta. Não, não. Vai ter volta da volta. Tamo kit. Eu te irritei, beleza. Você me irritou agora, vai ter volta. Deixa eu te contar. Uai. A gente vem entrar no loop infinito. Ah, é? Se vai me irritar, eu vou te irritar. Você quer entrar na guerra, então. Você quer entrar na guerra. Se você quiser, com a minha mão. Você apertar na minha mão, a gente vai começar a guerra. Acabou. Você vai me trollar de novo? Você vai me trollar de novo? Você vai me trollar de novo? Tá firmado nesse vídeo. Tá, era. Uma série infinita no canal, agora. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde, gente. Calma, vou te trollar de novo, meu amigo. Mano, eu não te molhei. Isso é só o começo. Eu não sei a sério. Se quiser, vamos guerra. Agora já era. Eu te molhei. Guerra de trollagem. Eu não te molhei, eu não fiz nada. Você me molhou lá embaixo. Seguinte, seguinte. Deixa eu te contar. Você não busca ele até agora? Mentira. 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 Caramba, o Bonner dele tá lá. Até alguém passar e catar. Você que vai lá buscar. Vou. Galera, seguinte. Clica no gostei, porque se bater a meta de like, eu vou trollar ele de novo. Entendeu? De novo. Ele tá querendo fazer uma guerra. Se bater a meta de like, vai rolar ele de novo. Vai rolar a guerra. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me siga no meu Instagram pra você não perder nada. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Agora já era. Vai ser uma guerra infinita de trollagens e de como irritar um ao outro. Nossa, já tô vendo as coisas que esses meninos vão fazer, velho. Mas eu acho que o Reinaldinho ainda pegou leve. Eu acho que na hora que ele tacasse a água, ele podia já vir com a mão cheia de farinha e tacar na cabeça do Nicolas. Mas aí sim ia ficar da hora, que ele ia ficar todo sujo de farinha, molhado, ia ser testirado da cabeça. Aí sim seria da hora. Mas e se você fosse fazer um vídeo de como irritar alguém? Qual a trollagem que você faria com a pessoa? Fala aí nos comentários. E então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mais vídeos do Reinaldinho, deixa o like pra eu saber. Comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. E não deixa agora de passar lá no meu segundo canal. Primeiro link na descrição e segue meu canal de lives lá na StreamCraft, que eu vou fazer live lá direto. E vai ser muito da hora. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau!